E mais uma nuvem negra começava a pintar sobre o Parque São Jorge, porque no jogo seguinte o Corinthians tropeçou na fantástica Barbarense. 3 a 1 no dia 11 de abril. O Dinão vai encostar lá do lado direito, olha a chance do gol! Gol da Barbarense, Mazinho Loiola! A cobrança do escanteio pelo meio, a chance do gol é feito o corte, olha o gol! Gol da Barbarense! Acredita mais uma vez o torcedor do Corinthians! Gol do Corinthians! Camarra! Olha a jogada, Alex, insistiu, Alex ficou no chão, ainda a Barbarense, sai o tiro, voltou para o Alex! Bateu para o gol! Gol da Barbarense! Alex! No jogo seguinte o Corinthians continuava em baixa, mas se salvou com um empatezinho magro contra o bugre campineiro. 1 a 1 no placar no dia 18 de abril. Olha o Dinão! Invadiu, bateu de curva! Gol do Corinthians! Dinão! Cris e Nenê se atrapalharam ali, de novo a bola na área, Maurício de soco para aliviar! Guarani insiste o Cidraque e marca a pênalti! Apita o Cidraque, atenção, partiu o Robson, bateu, tá lá! Gol do Guarani! A reabilitação só veio no dia 23 de abril, quando o Corinthians venceu a portuguesa Santista por 2 a 0. Olha aí! Olha a liberdade, Fernando Baiano pintou o gol do Corinthians! Gol! Fernando Baiano para o Corinthians! Olha o chutaço do Kleber! Que golaço! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Mas no jogo seguinte, o Corinthians enfrentou o Santos, isso no dia 25 de abril, e tomou uma lavada do peixe. 4 a 2 para o time de Leão. O lateral Gustavo cruzou, a bola desviou em gamarra e enganou o goleiro Ney. 1 a 0 o peixe. O gol de empate do Corinthians saiu ainda no primeiro tempo, nesse bonito chute de Ricardinho. O timão passou à frente no placar no comecinho do segundo tempo com Diney, após a rebatida de Zete. O Santos conseguiu empatar pouco depois, com viola de cabeça. Mas Santos, Anderson recebe passe de Narciso e fuzila. O goleiro Ney aceita. O Santos fechou o placar com essa bomba de Narciso. Final, Santos, 4 a 2. Até aqui uma campanha irregular do Corinthians. 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Para piorar ainda mais a situação, o Mogi Mirim goleou o Alvinegro por 4 a 1 no dia 2 de maio. E acreditem, em pleno Parque São Jorge. Caiu o Nelsinho, tá livre, ótima bola. Alex da Grande Era pintou o gol do Mogi. Gol! Alex! Aí a volta da intermediária. Fica o Paulão, fica o Mício também. Sai da bola o Paulão, partiu o Mício, a bola toca na barreira. Gol! Tomogi Mirim! Luiz Mário. Bate direto para o gol, a sobra, tá aí o Alex, tenta a fita, bateu para o gol! Gol! Alex! Chega na cobertura o André Santos, passou o Luiz Mário, tem liberdade o Alex da Grande Era, vem chegando o Mogi Mirim! Tá aí o pênalti para o Mogi Mirim. Partiu o Alex! Gol! 4 para o Mogi Mirim, 0 para o Corinthians. De novo para o Romeu. Já partiu o Mirandinha, a bola para ele na grande área, chega a marcação do Fábio Paulista, ele fica pedindo um toque no braço do Fábio Paulista e é pênalti que favorece o Corinthians. Já autorizado, Edu. Partiu o Edu para a bola! Não dava para descer mais. No dia 7 de maio, o Corinthians venceu a União Barbarense por 3 a 1 e começou sua corrida rumo à classificação. No dia 9 de maio, o Corinthians conseguia sua segunda vitória consecutiva. Foi contra o Guarani por 2 a 1. Mais um jogo contra a portuguesa Santista e mais uma vitória, 2 a 0, no dia 15 de maio. E o Edilson está marcando de perto, o Marcelinho! Gol! De nada para o Corinthians! Camarra cortou para o chubro do Corinthians. Vai embora o Marcelinho, boa velocidade, do lado de cá para o Silvinho, se quiser. Fernando Baiano, Silvinho! Gol! Laço do Corinthians! A classificação do Corinthians ficou assegurada mesmo no jogo do dia 23 de maio contra o Santos. O alvinegro da capital venceu por 5 a 1 no Morumbi e se garantiu em mais uma semifinal de Paulistão. O primeiro gol do jogo foi do Peixe. Depois da bobeada de Silvinho, Alessandro marca 1 a 0. O empate do Corinthians vem com o capitinho Edilson. Ele desce pela direita e acha Marcelinho sozinho, 1 a 1. A virada veio logo depois. Ricardinho cobrou falta da esquerda. Edilson chuta. A bola desvia em Argel e entra. Agora Argel derruba Edilson na área. Pênalti! Marcelinho bate e amplia. 3 a 1. Corinthians em alta velocidade no contra-ataque. Marcelinho lança Edilson que avança e toca no meio para Marcelinho fazer 4 a 1. Jogada pela direita, Índio cruza e Amaral fecha a goleada enchendo o pé. Final, Corinthians 5, Santos, só 1. O último jogo do Corinthians na primeira fase foi contra o Mogi Mirim e o placar foi 0 a 0. O 고민 do cautious de foi contra o Mogi Mirim e o placar foi contra o Mogi Mirim e o professor vai te dar uma liver bushrijonas contra o Mogi Mar beschadena. Pabeto na rua pela Earthé من 19 Lane giros. Mas agora parece também é algo que estava utilizando esses dois dois procurragens e os dois пробos. O último jogo şim embar purpurbed. E a base dos dois 6 a 2 minutos depois do Corinthians. Our acho é que aorter de Seattle na verdadeira�ка. Obrigado.